Música 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 Venha, 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 venha e esteus anto o Nilcô. Venha, 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 venha e esteus anto o Nilcô. uma árvore bem signa na regida pastal. Cantemos ao Senhor a sua glória. Glória a teus corações Vem Senhor vivificar-vos Vem nós te esperamos Espírito Santo, sopro de vida Espírito Santo, sopro de flor Espírito nosso ame fisicai Enchei de vossa graça Vos o reis o salientai Vos amos o rei do nosso É o Menor o reí do nosso É o o rei do nosso at quem também cek delëco Amém. 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 Amém.